Olá, amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês esse lindo Fiat Ducato, veículo com motorização 2.6 na versão Multijet ano 2016 e está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um minibus para transporte de passageiros, chegou a sua excelente opção. A Ducato traz de série faróis com refletores duplos. Rodas de ferro aro 16 com perfil do pneu 205-75. Traz o revestimento interno feito em tecido. Acionamento dos vidros feito de forma manual. Veículo com pouco mais de 248 mil km rodados. Traz um som MP3 instalado pelo proprietário com entradas USB auxiliar. Controles de ar quente e desembaçadores. Um câmbio manual de 5 velocidades. Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura. Traz a lotação máxima de 20 passageiros. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Vocês acompanham comigo todos os detalhes do veículo. Ela ainda traz DVD player. Com TV digital. Todos os assentos em ótimo estado de conservação. Gosto do veículo. Quer conhecer um pouco mais de perto. Agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca. Precisa de financiamento. A classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Verdinho Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.